Música Mãe, desde muito cedo Eu ouvi servir as suas batalhas, suas orações Nunca se negava a ajudar ninguém Sempre ali estava, estendendo as mãos E o que mais me chamava a atenção Era esse seu amor pelas almas Essa sua gratidão para com o Criador Por tudo que ele lhe proporcionava Muitas vezes não entendia Por que oravas por quem tanto lhe perseguia Por que insistia em amar Quem não lhe dava louco Porque abrigava quem você nem conhecia Mas hoje confiento Esse é o amor de Deus Reinando em você Você é o meu exemplo Se hoje sou que sou Mãe é por te ver Como mãe você é amável Como amiga incomparável Como serva, mulher de oração Mas hoje compreendo Esse é o amor de Deus Reinando em você Você é o meu exemplo Se hoje sou que sou Mãe é por te ver Como mãe você é amável Como amiga incomparável Como serva, mulher de oração Como mãe você é amável Como amiga incomparável Como serva, mulher de oração Mãe eu quero ser Como você Mãe eu quero ser Mãe eu quero ser Mãe eu quero ser Não, 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 não Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as vezes que sustentam o coração Eu sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima mulher Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em uma outra hora Ele derramou seu sangue e cabezinho Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver e te fazer um barco novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que ele sempre esteve contigo E todos irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caindo, derrotado Hoje está de pé, corte ligado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus O Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Não Deus, não Deus Seu único filho Pra morrer por nós Em uma outra hora Ele derramou O seu sonho carmesim Por você e também Por mim Você não Não nasceu pra sofrer Oh, Senhor meu Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reer e te fazer um barco novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que Ele sempre é sempre contigo E todos irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor E se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Oh, Deus é o Senhor Oh, amor Você é o vencedor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor A ditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veriam juros e querubins ali Veriam juros, cantando ousadas ao Rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Veriam ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João, Isaac e Jacó Veriam juros e querubins ali Reunidos, cantando ousadas ao Rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veriam juros e querubins ali Veriam juros e querubins ali Reunidos, cantando ousadas ao Rei Veriam juros e querubins ali Veriam juros e querubins ali Veriam juros e querubins ali Amém Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém Para sempre Amém Para sempre Amém Amém E escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Me escutas quando o plano E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que tu és a cura Eu preciso de ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Creio que tu és a cura Creio que tu és a cura Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Amém. 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 Tudo que tinhas foi Deus quem te deu, era tão feliz, glorificava a Deus, destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou, mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Amém. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Ele não vai, não vai conseguir não. Se o que acabou, dói em seu coração, te maltrata tanto que decepção. Você já fez de tudo para se perder, acha que ao fim não sabe o que fazer, mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Deus dará de volta tudo pra você. Deus dará de volta tudo pra você. Estamos numa longa caminhada. Música Pois nasci pra te adorar e te servir Minha identidade é de adorador, nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração a essência da adoração Não importa onde estiver eu vou louvar, mesmo que as lutas tentam me parar Tossigo pois minha identidade ninguém poderá roubar Música Não me renderei, não me prostarei Eu não servirei a outro Deus Pode me lançar na fortale ou na prisão Calabouço ou até na cova dos leões Nada disso poderá abalar a minha fé Nem calar a minha voz Pois nasci pra te adorar e te servir Minha identidade é de adorador, nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração a essência da adoração Não importa onde estiver eu vou louvar, mesmo que as lutas tentam me parar Tossigo pois minha identidade ninguém poderá roubar, mesmo que eu passe por perseguição E com calúnia serem o meu coração E com calúnia serem o meu coração Tô servo do Senhor preparado E com calúnia serem o meu coração E com calúnia serem o meu coração, mesmo que as lutas tentam me parar Tossigo pois minha identidade ninguém poderá roubar, minha identidade ninguém poderá roubar, minha identidade é de adorador, nada pode impedir o meu louvor Tenho aqui dentro do meu coração a essência da adoração Não importa onde estiver eu vou louvar, mesmo que as lutas tentam me parar Tossigo pois minha identidade ninguém poderá roubar, minha identidade ninguém poderá roubar, minha identidade é de adorador, nada pode impedir o meu coração Tossigo pois minha identidade é de adorador, nada pode impedir o meu coração Tossigo pois minha identidade é de adorador, nada pode impedir o meu coração E com calúnia serem o meu coração, mesmo que as lutas tentam me parar A CIDADE NO BRASIL Mesmo sendo o menor, não paro de sonhar Referencial de vida, quero ser Senhor Não paro de adorar Mesmo com o coração ferido, eu vou acreditar Que a recompensa de quem foi traído É ter a benção e devolver amor No lugar da traição Usa-me, Senhor, em tempo e fora de tempo Usa-me, eu digo, eis-me aqui Realiza, Senhor, em mim grandes sonhos Me dá um coração de José Abandonado, aprisionado Ele não abre mão da sua fé Realiza, Senhor, em mim grandes sonhos Me dá um coração de José Abandonado, aprisionado Ele não abriu mão Eu não posso abrir mão Da minha fé Não paro de adorar Mesmo com o coração ferido, eu vou acreditar E a recompensa de quem foi traído É ter a benção e devolver amor No lugar da traição Usa-me, Senhor É ter a benção e devolver amor E a recompensa de quem foi traído Eu não posso abrir mão da sua fé Realiza, Senhor, em mim grandes sonhos Me dá um coração de José Abandonado, aprisionado Ele não abriu mão da sua fé, realiza, Senhor, tem-me grandes sonhos, me dá o coração de José. Abandonado, abisionado, Ele não abriu mão, eu não posso abrir mão da minha fé. Me dá, me dá, Senhor, abandonado, abisionado, Ele não abriu mão, eu não posso abrir mão da minha fé. Oh, da minha fé.